Chegou o final de semana e eu tenho algumas dicas pra você. Gosta de cinema? As Marvels está nas telas com bastante ação, aventura e fantasia. O filme relata a saga da Capitã Marvel com suas companheiras, que estão envolvidas em um misterioso fenômeno e que seus poderes estão interligados. Pode esperar muita aventura. Para você que curte música eletrônica, Vintage apresenta um novo projeto, Thunder Machine. Hoje, sexta-feira, a partir das 22h, no Passeio das Águas. Para você que gosta de pagode, Diogo Nogueira chega a Goiânia neste sábado no evento Samba e Churrasco no Céu da OAB a partir das 13h. E para você que curte ficar em casa, vai aqui uma dica da Netflix. Estreou o Round 6, o desafio. Para você que curtiu a primeira temporada, não pode deixar de acompanhar a segunda, que está imperdível. Aproveite então todas essas dicas e tenha um ótimo final de semana. Música Música Música